Muita gente anda se perguntando como é feito o racionamento de água, caso a medida seja adotada nos próximos meses em Minas. Dois dias com água e outros cinco dias de torneiras vazias, como pode ocorrer em São Paulo. Há quem diga que ele já começou por aqui com a redução da pressão da água. E o Rodízio, quando adotar o sistema, o Jornal da Alterosa foi atrás das respostas pra você. O alerta já foi dado pelo governador. Se o clima com pouca chuva se estender e o consumidor não economizar, a solução é reduzir drasticamente o abastecimento de água. Se nós não conseguirmos mais captação, em três meses nós vamos ter que racionar severamente. Tem que haver uma redução de 30% no consumo e é isso que nós vamos buscar. Por aqui a Copasa já admitiu a possibilidade de racionamento e rodízio. Mas na prática, como tudo isso funciona? O rodízio é quando você vai pegar uma determinada região da cidade e vai deixar essa região sem abastecimento durante alguns períodos. Um dia, dois dias, dependendo da severidade do rodízio. O racionamento, ele praticamente já começou, é quando você começa a reduzir o consumo de água e depois você começa a colocar limites para consumo. Segundo o professor da UFMG, o racionamento já começou em algumas regiões. Ele disse que a empresa responsável pelo abastecimento teria diminuído a pressão de água nas tubulações. Se a redução no fornecimento for ainda maior, as pessoas que moram em bairros mais afastados e altos devem ser as mais afetadas. Os locais mais altos vão ter menores pressões, mas existem saídas tecnológicas para tudo isso. Você pode colocar estações de bombeamento intermediário, você pode fazer uma porção de manobras no sistema. E a população deve mesmo se acostumar a economizar água. Estudos do Centro de Pesquisas de Recursos Hídricos mostram que a previsão de chuva para os próximos anos não é nada animadora. E que a solução para essa crise do abastecimento não deve chegar em pouco tempo. É 4, 5 anos para a gente sair dessa encrenca.